Música O torcedor do Corinthians está animadíssimo, dizendo que vai ser 10 33 minutos chegando, já está 4 Primeiro tempo ainda Vampeta Grande bola no meio, olha o gol do Corinthians Gol! Gol de índio do Corinthians De novo pelo setor direito do ataque, um bolão do Vampeta E aí o índio driblou o goleiro e mandou para o fundo do gol Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri